Você já imaginou ler qualquer livro do mundo de forma gratuita? Pois é, eu sei que garimpando aí pela internet você pode achar um livro ou outro e tal de forma gratuita mas hoje eu vou te mostrar um site que você vai conseguir baixar qualquer livro que você queira imagine qualquer um aí você vai encontrar lá de forma gratuita não precisa fazer nenhum tipo de tarefa, não precisa baixar nada, somente ir lá e ler o livro que você quiser e não, esse vídeo não é bait, então eu vou te ensinar tintim por tintim como você consegue fazer isso e antes de mais nada vocês estão vendo que esse conteúdo não é sobre Canva mas se você aí tem o desejo de se tornar um especialista em Canva e conseguir ganhar uma boa grana com isso eu vou te indicar o curso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado que me ajudou muito a ganhar um bom cascalho aí e poder viver disso, fechado? Se você não me conhece, meu nome é Leandro Moschini e aqui nesse canal eu te ensino coisas sobre Canva e outras cocitas más aqui também como o vídeo de hoje então não deixe de deixar a sua curtida e se inscrever aqui no canal e receber todas as notificações aí pra ficar por dentro sempre que tiver uma novidade por aqui, fechou? então sem mais delongas, bora aprender a baixar qualquer livro de forma gratuita muito que bem, já estamos aqui na tela do meu computador e como vocês sabem aqui nesse canal nós temos o costume de ensinar do básico, do básico, passo a passo então vou começar aqui com vocês desde o princípio até vocês conseguirem baixar o livro aí olha só, então a gente está aqui no Google pessoal e o site que a gente vai procurar se chama O Saber Digital e eu adianto pra vocês, toma cuidado porque nem sempre ele aparece como o primeiro aqui da lista às vezes caem esse segundo e terceiro site aqui do Instituto e da Unifa então toma cuidado o site que a gente quer entrar se chama osaberdigital.com.br e olha só, a gente vai entrar aqui no site e já na capa, ele é um site super leve gente a gente vê que tem aqui uma centena de livros inclusive livros muito procurados por exemplo, aqui a gente está vendo as abas de destaque a gente tem aqui o Pense e Enriqueça que foi um dos livros mais vendidos de toda a história aqui embaixo a gente tem o Pai Rico, Pai Pobre que foi também aí durante 20 anos o livro mais vendido do mundo a gente tem aqui o Comunicação Não Violenta, um livro fantástico, muito procurado também pessoal que está fazendo faculdade aí, geralmente um livro muito citado e aqui embaixo a gente tem o meu livro predileto que é o Poder do Hábito do Dürrigg então pessoal, tem muito livro, geralmente aqui na capa a gente tem os livros mais destacados mais procurados, a gente tem aqui muito voltado para autoajuda porque aqui no Brasil a gente vende muito esses tipos de livros mas antes da gente ir para baixar, eu quero mandar para vocês aqui uma dica olha só, a única forma desse site se manterem é através de anúncios e se você não clicar nos lugares certos, é bem possível que você vai cair aí no anúncio e vai achar que o site não funciona então calma, não sai do vídeo porque eu vou te mostrar passo a passo como que é a forma correta de baixar bom, vamos imaginar aí que você já esteja procurando um livro específico como é que você vai buscar? você vai clicar aqui em cima nessa lupinha e ele vai abrir essa aba para você pesquisar mas calma, você também pode clicar aqui nessas três linhas aqui no canto superior direito e ele vai te dar os gêneros do livro então tem aqui romance, desenvolvimento, diversos e por aí vai e você pode pesquisar livros pelos gêneros que vocês quiserem mas vamos pegar aí um livro muito famoso que muita gente procura e é muito difícil de achar na internet em PDF que é Game of Thrones, por exemplo então vou para o mais difícil aqui de cara para vocês para verem que tem qualquer livro que vocês imaginarem nesse site então eu pesquisei aqui Game of Thrones e ele me mostra aqui o primeiro livro da saga tem aqui a descrição do livro tem aqui mostrando algumas informações, a capa e por aí vai claro que depois você pode ser mais específico e vamos imaginar que você queira buscar aí a próxima edição ou uma edição específica você pode especificar aqui na lupinha que ele vai encontrar beleza? agora vamos lá toma bastante cuidado como eu falei para vocês, esse site ele tem alguns anúncios e é por isso que muitas vezes a pessoa entra aqui e acha que ele não funciona mas ele funciona sim e para mim é um melhor site desse estilo e tem que aproveitar enquanto ele ainda está de pé e está funcionando beleza? olha só ele vai dar aqui a descrição do livro e você não vai clicar em nada aqui, certo? você pode aqui ler mais informações só que ele vai sempre abrir um anúncio, está vendo? então toma cuidado aí para não clicar errado está vendo essa aba aqui? anúncio, aqui embaixo vocês vão ver mais anúncios logo aqui embaixo também tem mais anúncios então tem bastante anúncio calma então não vai clicar em nada o único botão que você vai clicar é esse aqui toda vez que você quiser saber se esse botão é o oficial do site ele tem um simbolozinho do PDF aqui do lado a logotipo então não clique em mais nada se você quiser comprar, enfim ele vai ter aqui o anúncio da Amazon para você ajudar e o site toda vez que você compra por esse link o site ganha uma parcela desse dinheiro mas o que a gente quer mesmo é consumir de forma gratuita então para consumir de forma gratuita clica aqui nesse botão e ele vai abrir numa segunda aba o livro aqui para vocês olha só gente que fantástico está mostrando aqui em cima que tem as 1113 páginas que o livro realmente tem e todas elas estão perfeitas estou passando aí na tela para vocês verem vou rolar aqui até o final para vocês verem que até o final do livro ele está perfeito aqui então clicar aqui na página 1113 que é a última e todo mundo conhece bastante essa página que é onde fica o mapa enfim está aqui ó gente completinho o livro e qualquer outro livro que vocês clicarem ali ele vai aparecer para vocês um detalhe importante e eu vou voltar aqui é bem importante vocês saberem que claro a gente já viu aqui que funciona um outro ponto é que nem sempre esse botãozinho ele vai estar aqui do lado esquerdo você vai ter que procurar ele aí na página então vou abrir um outro aqui tentar ver se ele está em um lugar diferente vou procurar aqui um outro livro para mostrar para vocês vou clicar em um qualquer aqui talvez ele esteja no mesmo lugar ele está aqui ó cada uma das páginas ele pode aparecer aqui no canto esquerdo ele pode aparecer aqui no meio ou mais no canto direito o importante é você se ligar por aí que o simbolozinho do pdf está aqui e você vai clicar nele nada mais olha só eu vou até clicar aqui em um anúncio para vocês verem porque o que acontece algumas vezes vão aparecer anúncios como esse aqui ó gente baixa e gratuitamente e você aí no impulso de baixar pode acabar clicando aí num anúncio e não no link correto se eu clicar aqui embaixo gratuitamente ele vai abrir uma coisa nada a ver um site aleatório então toma cuidado vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que lá embaixo a gente tem de novo o link correto baixe ou leia online vou abrir aqui para a gente ver um segundo livro e olha só pessoal mesma coisa livro completinho as 300 páginas todas corretinhas e você vai poder fazer isso aí com qualquer livro que você queira fechou? me conta aí nos comentários gostou dessa dica? não deixe de curtir esse vídeo para chegar em mais pessoas e manda para aquele amigo que também quer essa dica fechou? eu vejo vocês nos próximos conteúdos aqui do Leandro um forte abraço e até mais e aí e aí e aí Vamos lá.